Aqui você confere O Resumo Cultural Olha as crianças, eu vim hoje mostrar uma novidade pra vocês De uma coisa que eu acho que todo mundo gosta De pedras Como vai ser o estudo, Joia? Tudo, Joia Da onde que o senhor é? Eu sou de Goiânia Eu vim pra cá pra mexer em outro ramo Como o que eu vim não deu certo Eu passei a estudar sobre as pedras Depois eu montei a loja E fui gostando e fui aumentando Fui aumentando Hoje eu mexo só com pedra E essas esculturas vêm da onde? Essas esculturas eu tenho os artesões que fazem pra mim No interior de Goiás e no Rio Grande do Sul No sul da Bahia também tem uns artesões que fazem Olha as crianças, é muito interessante É muito bonito Agora você saber que tipo de pedra que você está levando pra sua casa Pode até atrair sorte, atrair dinheiro, dar felicidade Por exemplo, eu também gosto de pedra e também não sou tão leiga assim Esta daqui é a pedra da lua, não é? É a pedra da lua É mais específica pra sexualidade e fertilidade Então não falta nada Agora eu tenho as pedras Que tem as pedras pra ganhar dinheiro Eu tenho as pedras contra o olho gordo E a ágata, por exemplo? A ágata, o significado maior dela Proteção, amizade, justiça e vitalidade Aqui ó, a ágata de fogo que ele está falando Pega aí, senhor Luiz, mostra aí Essa? Ágata de fogo E essa azul? A ágata azul, basicamente ela é anti-estrés e evita briga de família Aqui nós temos pirâmides já feitas nas pedras O obelisco tem as bolas de cristal Tem as pontas de cristal lapidado Embaixo eu tenho as bolas de cristais Eu tenho a ágata, que é só cerrado Que são essas aqui E dado um polimento Eu tenho as drusas de ametista Agora o senhor me fala uma coisa, senhor Luiz Qual que é o valor, o peso dessa pedra? O senhor vende por grama, por peça? As pedras roladas eu vendo por peça Essas outras pedras, elas já vêm para a gente A gente calcula o preço delas no quilo Já está trabalhada, né? É, aí vem por quilo A gente calcula o preço em cima do que paga pelo quilo Agora essas esculturas, cada uma tem um preço Vai pelo que tem de pedra nela Vamos te dar um exemplo Essa águia, essa primeira águia aqui Essa daqui É, o corpo dela, as asas e a cobra que está embaixo Ela é feita do xisto da esmeralda É a pedra que dá a formação da esmeralda Então ela já é uma pedra mais cara um pouco Sim, sim É diferente de uma pedra igual essa Que tem essas esculturas de peixe Que está incrustado os peixes nela Essa aqui já é uma pedra mais barata Que é uma calcita mel Aqui eu já tenho outros tipos de pássaros também E em outras pedras diferentes Em outras pedras Igual aqui eu tenho as araras Que são aves típicas do nosso cerrado Aqui eu estou vendo todos esses pássaros Eu tinha mandado fazer E ficou só um exemplar ainda Que eu mandei fazer O tuiuiu em pedra Aí eu vendi os tuiuiu Esse é o turista que levou primeiro Aí levaram os tuiuiu A loja do senhor Luiz fica aqui No calçadão da Galdino Pimentel Número 195 Que hora que o senhor abre Que hora que o senhor O senhor abre Das 8h às 18h E no sábado até às 15h Olha esses crianças Está aí, está dado o recado Vem aqui pelo menos para visitar Para vocês conhecerem Matar a curiosidade De tanta coisa linda que tem Por isso que eu não me contive Tenho que dividir com vocês, tá bom? Eu vou ficando por aqui Enquanto eu escolho uma pedra Tchau! Tchau!